Pra você, qual é o filme definitivo de ficção científica? Interestelar ou 2001? Uma Odisseia no Espaço? Cara, vamos lá. 2001, cara, é um filmaço. Só que 2001, cara, é um filme muito foda de entender, cara. É difícil pra entender? É muito difícil, porque ele tem uma pegada muito filosófica. Ele passa no espaço, óbvio, né? Por isso tem esse nome. O ideal do 2001 é você ver o filme lendo o livro junto, cara. Caralho! É, porque o livro explica mais. E outra coisa, não veja só o 2001, porque o 2001, ele faz parte de uma série, que é 2001, depois é 2010. Então tem 2001, Odisseia no Espaço, 2010, o ano em que faremos contato. Tem uma sequência ali, que é legal você ver tudo, pra você ter uma noção do que que tá acontecendo. 2001 é legal pra caramba. Só que, outra coisa, é um filme muito lento, cara. Mas é muito lento. Nossa, eu não ia gostar. Então você tem que ter uma paciência, assim, muito grande. Você tem que tirar um tempo pra brisar. Você tem que estar muito disposto, cara. Muito. Por quê? Primeiro, cara, foi feito numa outra época, né? É muito, é antigo. E naquela época o cinema era muito lento, os diálogos, as coisas. Mas é legal pra caramba. Vejam 2001, filosoficamente é legal. Agora, pra mim, dos dois, cara, Interestelar. Interestelar, pra mim, cara, é um dos melhores filmes que tem no mundo. Eu acho um dos melhores de todos, tá? Também. Concordo com você muito. Interestelar, pra mim, cara, é um dos melhores filmes que tem no mundo.